Bom, a chuva iniciou aqui no município de Olho de Moura ainda na noite de domingo. Na madrugada as chuvas foram um pouco mais intensas, porém há uma preocupação quanto ao bairro Beira Rio. Da outra enchente passada, essa região aqui onde vocês vão acompanhar nas imagens, foi onde realmente alagou. E deixou aqui quase 100 famílias com as casas alagadas devido a enchente. O rio, o rio Anta que passa logo aqui embaixo, acabou transbordando, a água subiu bastante. Onde nós estamos aqui, a água chegou até aqui, porém, desta vez, apesar de ser de muita chuva aqui no município de Olho de Moura, essa região, como vocês podem acompanhar nas imagens, está assim. Tem um pouco de água acumulada aqui, mas realmente é devido às poças de água, devido à grande quantidade de chuva. Até o momento, o rio aqui não transbordou, porém, os moradores estão atentos e cuidando das casas, porque há essa preocupação. Se as chuvas continuarem, tanto aqui no município quanto nas cidades vizinhas, a tendência é que o rio volte a transbordar e volte a trazer prejuízo e alagar essas casas aqui no município de Olho de Moura. A Defesa Civil, ainda na sexta-feira, aqui no município de Olho de Moura, acabou publicando um alerta, um alerta amarelo, para que as pessoas ficassem atentos quanto a essa situação da enchente. Como eu disse, é uma segunda-feira de muita chuva, ainda está chovendo aqui no município de Olho de Moura, porém, a chuva está um pouco mais branda, mas acaba trazendo preocupação. Porém, os moradores aqui do bairro Beira Rio ainda estão sossegados. A água, o rio não transbordou, o que deixa eles ainda um pouco mais tranquilos. Mas há essa possibilidade. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.